Uma vez eu vim, mas socorro, fiz o balão do mesmo jeito, quando eu entrei, eu entrei, aí eu liguei, tá pro rei rei, aí fiz o balão, aí eu peguei na outra, fiz só o redondel, sabe? É isso aí, meu povo, passando em Pilar, Alagoas, cidade de Pilar, primeira cidade depois de Maceió, a gente vindo pela praia, vindo pela praia, essa é a primeira cidade depois de Maceió. Quem vem pela, quem vem pela, pelo Farol tem, como é o nome daquela cidade lá, que é, Satuba, tem Satuba e tem outra, eu me esqueço o nome, Satuba e Maceió, tem diversidade ainda, lá do Trevo, do Trevo, do, do, lá do Trevo que entra pela praia, Satuba e Santa Luzia, Santa Luzia, é, é, na Luzia do Norte, só que fica pra dentro. Aí, essa, é Satuba, Satuba, Alagoas, Agora, a próxima cidade é Atalaia, é, nove quilômetros, é, nove quilômetros pra Atalaia, pertinho, Maribão de cinquenta, Maribão de cinquenta, O laguinho daia Atalaia, Eita, rapaz, mas, mas tá aqui dura, rapaz, Tá quente? Essa coisa velha não presta mais, o lésbio não presta mais não. Oi? Tá esfriando um pouquinho. Tá esfriando um pouquinho, ontem não tava. Ela era sendo uma coisa assim que tava quente demais. Ontem não tava não prestando não, o lésbio. Começou a sair a quente. Deve queimar uma coisa pra você. Começou, começou a sair a quente já. Tá frio aqui. Ontem que tava saindo a quente. Tá frio, porque tem que saber, vai pular isso aí. Não pode chegar nessa cama não, não pode deixar no sol aí mesmo. É esfriar. Que eu acho que já é. Hoje tá... Ainda tá quebrando um galho. Ali na frente já é o... Já é o trevo do... Ali na frente até parece que já é o trevo do Pilar. Nesseia, Recife, Atalaia. É o trevo do Pilar aqui ó. Chama o trevo do Pilar. BR-101 embaixo. O viaduto da 101. São Miguel dos Campos. E Atalaia. São Miguel dos Campos. Pronto. Aqui é continuando. Em nome de Jesus. Não fui isso. O praise. Tchau, tchau.